O que é o Tênis Masculino? O que é o Tênis Masculino? Decisão para quem será o finalista dos Jogos Pan-americanos. Estamos torcendo para que o Rogério se dê bem. O que é o Tênis Masculino? O que é o Tênis Masculino? Dominando as ações, aliás, os dois agredindo com golpes potentes. Na penúltima devolução, o Rogério Silva faz uma devolução de slice, quebrando totalmente o ritmo. Na sequência, tivemos aí o Camposano cometendo o erro não forçado de forehand. Bola fora, 0-15. Décimo segundo game do terceiro e último set. Primeiro set vencido pelo Rogério Silva por 6-4. O segundo, 7-6, com 7-5 no tie-break para o Equatoriano. Segundo serviço. O ousaria dizer que o Rogério está a 3 pontos de vencer a partida. Vamos ver. Segundo saque aí para o Equatoriano. Bola bem profunda dentro. Grande bola! Bola vencedora do Rogério e do Trasilva para fazer 0-30. Faltam dois pontos para o fim da partida. Vamos rever. Um replay bem lento. A bola pareceu ter beliscado a linha, com certeza. O Camposano queria que fosse marcada a bola fora. O brincalhão, né? Mas a bola claramente foi boa. É verdade que pegou um pouquinho a linha. Encerja dúvidas. Mas a bola claramente foi boa. 0-30. E segundo serviço novamente. Não encaixou o primeiro saque. O Camposano continua assim. Cá para nós. Bola curta do Camposano. Bola baixa. Subir a rede do Camposano agora. Passada. E o bate pronto. Provocando o erro forçado, portanto. O Rogério do Trasilva. Bola curta. Bate pronto do Camposano. Mal posicionado. E acabou cometendo o erro forçado. Bola fora. 0-40. Triplo match point para Rogério Dutra da Silva. Para ir à final. Mais um brasileiro para decidir. O ouro do Pan-Americano. Isso acontece desde 2003. Fernando Melejani ganhou no Marcelo Rios em Santo Domingo. E o Flávio Sareta venceu o Adriano Garcia do Chile no Rio de Janeiro de 2007. Dupla falta de Camposano. Vence o jogo Rogério do Trasilva por 2x7. São parciais de 6-4, 6-7 e 7-5. Dramática vitória do Rogério do Trasilva que vai decidir o ouro do Pan-Americano. Para a festa da meninada. Aí a Peliana Pereira à direita, vocês viram? É Camposano absolutamente decepcionado. Porque terminar uma partida fazendo dupla falta. Não é nada agradável. Ao contrário disso, temos aqui o Rogério do Trasilva. Aliviando a tensão depois desta batalha. Que jogão! É verdade que ele poderia ter vencido bem antes. Afinal de contas, liderava por 6-4. Ele havia vencido o primeiro set por 6-4. E 5-4 no segundo set. Saque para vencer a partida em 2 sets. Não conseguiu. E aí está. O vencedor da semifinal, Rogério do Trasilva. No sufoco. Ele perdeu o segundo set no tie-break. Chegou a salvar set point com o serviço. Antes de levá-lo para o tie-break. Depois acabou falhando no serviço. E agora no terceiro set. Ele acabou contando com um nervosismo maior do Camposano. Que sacou para a partida em 5-4. E agora no 6-5. Para levar o jogo para o tie-break. Perdeu o saque na dupla falta. Ele não fez nenhum ponto no último game de saque. 0-40. Ele perdeu de zero o último game de serviço. E aí está a vitória do Rogério Silva. 6-4, 6-7, 7-5. Aí o Rogério Silva com 6 aces. 7 duplas faltas. 46 bolas vencedoras. 37 erros não forçados. 4 pontos à rede. 4 quebras de serviço em 6 oportunidades. Camposano. 5 aces. 2 duplas faltas. 50% de primeiro serviço. Aproveitamento. Rogério Silva teve 60%. 48 bolas vencedoras. 49 erros não forçados. 9 pontos à rede. 2 quebras em 10 oportunidades. 12 erros não forçados a mais. Cometidos pelo Camposano. E no segundo serviço, o Rogério Silva teve 57% dos pontos ganhos contra 45%. Camposano com uma vantagem um pouquinho maior com os pontos ganhos com o primeiro saque. 80% a 74%. Portanto, aí está a vitória dramática do Rogério Dutra Silva. 6-4, 6-7, 7-5. Sobre o Julio César Camposano do Equador. Partida válida pela semifinal dos Jogos Pan-americanos de Guadalajara 2011. Rogério Dutra Silva, portanto, vai disputar o ouro do Pan. Que você vai acompanhar aqui pela TV8 com imagens do site terra.com.br. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua atenção também. É isso aí, galera. Grande vitória do Brasil. O Brasil vai disputar a medalha de ouro em Guadalajara 2011. É isso aí, pessoal. Tivemos mais imagens do tênis no Pan. Estaremos voltando ainda na programação desta sexta-feira, 21 de outubro. Fique ligado aqui na TV8. Por enquanto, um abraço a todos. Fique ligado aqui na TV8. Se inscreva no canal Se inscreva no canal